116 de 2015, do Poder Executivo, que permite a regularização de recursos enviados ao exterior, recursos lícitos. Com coincidência, os dores parlamentares não, ou seja, parecem, parecem que querem se beneficiar desse projeto. Não estou afirmando, mas parece. Eu perderia aqueles deputados do PT, e conheço muitos, que eu acho que não tem dinheiro lá fora. Não tem dinheiro fruto de corrupção. Portanto, votem sim. Votem sim esses deputados do PT e do PMDB, que não tem dinheiro no exterior. E eu quero aproveitar e parabenizar o PCdoB, que até que enfim está largando o barco do PT. Presidente, como nós vamos votar, não importa o deputado João Galberto. Ele não tem moral para querer dizer como é que o PT vai votar. Senhora deputada, eu tenho moral sim, e a senhora sabe disso. A senhora sabe que eu tenho moral. Não sei se a senhora tem. Por favor, por favor. Eu tenho, e você sabe muito bem. Os ânimos exaltados. Vamos encerrar. Pode encerrar a votação, todos já votaram. Pode encerrar, encerrar. Vamos encerrar.